Olá, turminha linda! Vou fazer esse vídeo hoje com vocês aqui, dia 12. Tá todo mundo fazendo pose, tá? Mas não é foto não, tá? É vídeo. Tá só meu marido ali brincando. Então, hoje é dia 12 de junho, tá? É aniversário da minha nora, olha lá! Aniversário da minha nora, 22 anos, tá? Mas também é comemorado o quê, turminha? Dia dos namorados. Então, eu com o meu namorado, olha aqui meu namorado, tá? Esse é meu namorado, tá? 25 anos. 25 anos de casado, tá? Então, como que eu não poderia fazer somente uma decoração voltada pra belezura da minha nora aqui, que é 22 anos ali com o meu filho ali, ó? Olha só que coisa mais linda, olha só, os dois são lindas. Daí, aqui é minha filha, juntamente com o namorado dela, e depois eu mostro aí você junto, amor. E aqui, daí nós fizemos uma decoração voltada pro dia dos namorados. Olha só, uma casa, né? E uma árvore da felicidade, olha só que coisa mais linda, tá? O meu esposo sempre dizia assim, ó, você é livre, sabe onde pisa. E essa árvore aqui diz assim, ó, de quem, de a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Árvore do amor, bom? Então, assim, ó, ficou uma decoração voltada pro dia dos namorados, debaixo da minha sambambaia linda, tá? Com fotos do casal, olha só, fotos do meu e meu esposo, da minha filha com o namorado dela. Assim, ó, os coraçãozinhos, um pra cada... O São Gelo, caramba! Ainda não é Gelo, namorado. Daí, assim, os corações, tá? Os coraçãozinhos voltados ali pra cada casal, pra depois cada um vai pegar o seu coraçãozinho, né? E ali, ó, lembranças boas, maravilhosas, tá? Olha só o presente que eu ganhei do amor da minha vida! Eu ganhei um antúrio branco, gente! Olha o meu banquinho que um dia ele fez também, maravilhoso, lindo, né? Então, gente, eu tô apaixonada, tá? Eu dei um grito quando eu ganhei essa flor, tá? Olha só, cortinas de coração, mais fotos no cantinho do amor aqui da família, a minha zamiocuca, e eu vou mostrar o bolo da minha nora, gente, olha aqui. Olha o bolo, 22 anos, olha ali, belezinha, linda, bonequinha, princesa, olha só. Leila, olha a cor que ela ama, azul. E aí, tá, olha, parabéns, Leila, 22 anos, que Deus te abençoe, te dê muitos e muitos anos de vida, né, Leilinha? Tudo casalzinho, né? Aqui tá os comes e bebes deliciosos, gostosos, maravilhosos, junto com um cafezinho gostoso, tá, gente? Tudo maravilhoso, né, amor? Olha ali, gente, tudo bem? Cadê o outro? Então tá, Deus abençoe, tá? Que nós possamos sempre aprender a sermos unidos, felizes, uma família abençoada, amém? Amém. Amém, curte e compartilhe.